O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um desinfetante em gel 4 em 1 concentrado de lavanda. Simples e fácil de fazer. Venha comigo conferir o passo a passo. Aqui na minha bacia eu já deixei 160 gramas de sabão caseiro. Eu já deixei ele ralado pra adiantar a nossa receita. E nós vamos acrescentar 500 ml de água fervendo. Assim que o meu sabão estiver dissolvido, eu volto com vocês. Meu sabão já está dissolvido e nós vamos acrescentar 300 ml de desinfetante. Eu estou usando de lavanda, mas você pode usar o da sua preferência. Vamos colocar aos poucos e misturando bem. E agora nós vamos acrescentar 50 ml de amaciante. Eu estou usando o amaciante de mercado. O amaciante vai ajudar aí a dar brilho nos pisos, tá? E vamos misturar bem. Agora que já está tudo dissolvido, nós vamos acrescentar 1 litro de água em temperatura ambiente. Vamos colocar aos poucos e misturando bem. Aqui eu tenho 500 ml de água e nós vamos colocar 2 colheres de sopa de barrilha ou bicarbonato. Eu estou usando a barrilha. Nós vamos dissolver ela para a gente colocar ali na nossa mistura aos poucos, tá? Agora nós vamos começar a acrescentar aos poucos e misturando bem. Percebe-se que ele começa a engrossar. É normal. Aí nós vamos misturar bem. Então, gente, eu acrescentei mais 500 ml de água. Mas o meu celular travou aqui e não gravou. Eu estou tirando um pouco dessa espuma. Que está em cima. Só para vocês visualizarem melhor, tá? Essa espuma vai abaixar. Agora, gente, eu ia mostrar para vocês a cor ali do corante. Acabou que o meu celular resolveu ferraçar aqui. Eu usei essas duas cores aqui. O vermelho e o azul para chegar na tonalidade do lilás. Olha só que lindo que está ficando. Está super perfumado. Vai ser um desinfetante aí bem concentrado. E agora nós vamos acrescentar 50 ml de álcool. Além de ser bactericida, né? Fugicida. E ainda vai ajudar a conservar o nosso desinfetante. Então, fazendo aí um desinfetante super potente para você limpar, desinfetar, perfumar e dar brilho. E é simples demais de fazer. Com poucos ingredientes. E agora, gente, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar esse desinfetante descansando. E assim que ele abaixar essa espuma, eu volto para a gente finalizar a nossa receita. Então, faz umas duas horas que eu deixei o meu desinfetante descansando. E agora eu vou mostrar para vocês como que está a consistência. Olha só, gente, que consistência linda, perfeito. Igual um gel. Um desinfetante aí simples e fácil de fazer. Com poucos ingredientes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. E se você não é inscrito, já se inscreve. Clica aí para ser notificado todas as vezes que eu postar. Beijo, sigam todos com Deus e até o próximo. Tchau, gente.